Mas, problema pra dormir. Agora tá um banquinho assim. Tô dormindo bem? Vem, eu não gostou do senhor. Também dormi bem, eu te falei. Dormir juntas é bem melhor. A mim tava dormindo hoje assim, uma... Aí ela, é brutíssima, né? Alô? Eu acordei assim, eu falei, o que que é? Ela falou, uma hora. Eu falei, tá, tô vendo. Aí eu falei, nossa, essa Daiane, voltei, eu dormi. Aí eu fui no grosso, eu falei, tá bom, lendo, eu já escutei. Ela assim, ó, ela assim, ó. É o macho da relação. Ela assim, né? E eu assim, amiga. É um tapa. Aí ela, o quê? Aí eu fiquei com raiva, falei assim, eu sei, eu escutei. Só pra te contar, né? Meu Deus. A gente vive assim, amiga. É um relacionamento lindo, super carinhoso. Tem que ficar mais bruta mesmo, tem que ficar mais calma.